Eu quero estar com você Que tudo que habita a tua verdade desapareça Eu te devolvo amor, amor Que você nunca mais se esqueça O vento que soprou pra nós Mudou meu dia, parou o tempo Vontade de ficar a sós Saudade de viver esses momentos O vento que soprou pra nós Mudou meu dia, parou o tempo Vontade de ficar a sós Saudade de viver esses momentos O vento que me leva atrás do meu amor O tempo O vento que me leva atrás do meu amor O tempo Eu quero estar com você Esperando o pôr do sol Ficar na sua cabeça Não se esqueça de mim O mundo gira na velocidade lenta Se você dissesse pra mim Que tudo que habita a tua verdade desapareça Eu te devolvo amor, amor Que você nunca mais se esqueça O vento que soprou pra nós Mudou meu dia, parou o tempo Vontade de ficar a sós Vontade de ficar a sós Saudade de viver esses momentos O sopro pra nós Mudou meu dia, parou o tempo Vontade de ficar a sós Saudade de viver esses momentos Oh, 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 oh O vento que me leva atrás do meu amor Oh, oh, oh O tempo Oh, oh, oh O vento que me leva atrás do meu amor Oh, oh, oh O tempo O vento que me leva atrás do meu amor O vento que me leva atrás do meu amor Amém.